Queridos amigos e irmãos, estamos refletindo sobre as obras de misericórdias espirituais. Hoje iniciamos a nossa reflexão sobre a obra de misericórdia chamada Ensinar os Ignorantes. Os ignorantes que parecem o paradoxo do Evangelho. Conforme o título, talvez vocês esperam que o que agora eu fale seja sobre o dever nosso de ensinar aos ignorantes. Mas não será este o caso. Não é a minha intenção dizer aquilo que precisa ensinar. Ou se se deve ensinar aos ignorantes na igreja. O que gostaria de fazer é procurar entender quem são de verdade os ignorantes. E qual é a relação que se instaura entre docente e discente. Entre quem ensina e aquele ao qual se ensina. Os questionamentos que surgem em mim são estes. Hoje, os ignorantes são aqueles que não sabem? São verdadeiramente eles aqueles que precisam ser instruídos? E afinal, os ignorantes são mesmo aqueles que nós cremos ou imaginamos como tais? Não são talvez exatamente eles, os ignorantes, os que assim são chamados ignorantes, que hoje nos ensinam? O que posso dizer, a partir da minha experiência, é que muitas vezes eu aprendi exatamente daqueles aos quais eu pensava de ensinar. Entre as muitas experiências que aconteceram comigo, lembro desta. Estava dando um curso de teologia espiritual e um estudante chegou atrasado. Um colega se ofereceu então para repassar-lhe a matéria usando os meus apontamentos. E é isso uma coisa extraordinária, incrível. Eu ouvia repetir coisas que nunca eu tinha dito. Ouvia outras coisas, coisas profundas, coisas que talvez iam muito além daquilo que eu quis transmitir. Aquilo que me foi restituído por aquele estudante ia muito além das palavras do meu ensinamento. A minha segunda surpresa foi a de constatar que cada um dos estudantes admitiu ter sentido coisas ainda diferentes. A partir deste episódio eu tomei consciência que ensinar não consiste em uma simples transmissão de conhecimentos. Ensinar é, sobretudo, partilhar uma condição de vida, compreender uma verdade interior. No momento em que se ensina, ao mesmo tempo, nos ensinam exatamente aqueles aos quais ensinamos. E assim, na partilha, estes se tornam os nossos professores. Nos encontramos, pois, diante de um verdadeiro e próprio paradoxo. Os que ensinam são instruídos por aqueles aos quais ensinam. E os ignorantes, poderíamos dizer, mudam de campo. Em que consiste, então, esta ignorância? Coloquemos-nos esta pergunta. Existe ou não uma ignorância louvável? Até mesmo uma santa ignorância? Ou, como diria o grande filósofo Cusano, uma dota, sábia ignorância? Cusano afirmava que o homem é incapaz de conhecer a verdade absoluta. É sábio reconhecer esta incapacidade, em lugar de vangloriar-se de forma desconsiderada. Nicola Cusano, que era um cardeal, um pensador, no começo da passagem da Idade Média para a Renascência, ele usa a metáfora da visão. Quem se considera capaz de saber tudo, é como uma coruja que procura ver o sol. Quer agarrar a luz plena, quando seus olhos são feitos em vez para ver na escuridão. O sábio, pelo contrário, é como o vidente, que sabe por experiência de não poder prender a luz do sol, não porque ela seja invisível, mas porque aquela luz excede da sua capacidade de ver. O sábio sabe que ignora a natureza dela e está consciente desta ignorância. É claro que o cardeal Nicola Cusano quer falar, em primeiro lugar, de Deus mesmo. Deus que é o infinito inacessível. Quem quer entrever a Deus deve ficar na sombra da ignorância. Isso exige uma atitude de humildade que consiste exatamente em reconhecer que não se pode saber nada dele. Que Deus é essencialmente um mistério impenetrável. Deus é o inconhecível. Certamente, Deus se reflete nas suas criaturas, como a verdade se reflete nas suas imagens. Mas o espírito humano que gostaria de percebê-lo através da diversidade dos seus reflexos, se perderia. Se uma visão de Deus é possível, pode ser somente através de uma visão intuitiva, num relâmpago instantâneo, como quando se percebe por um breve instante, e lá com o canto do olho, a luz do sol, a condição, pois, que Deus se deixe ver. Para este filósofo, a dota ignorância procede, pois, da experiência dos limites do espírito humano. É uma ignorância que se encontra na experiência de Deus. Entre doutos, sábios, e os ignorantes encontrados no Evangelho, nós distinguimos três categorias. De um lado, tem aqueles que não sabem de não saber. E o exemplo mais claro é o apóstolo Simão Pedro, um caráter bem animado, impulsivo, sempre pronto a dizer o que pensava. Capaz de dizer a Jesus, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, porque é tocado por uma revelação que lhe deu não da carne nem do sangue, mas do Pai que está nos céus. E, em seguida, absolutamente incapaz, um segundo depois, de captar aquilo que Jesus lhe responde quando anuncia a sua paixão e morte na cruz. Simão Pedro, príncipe dos apóstolos, se demonstra, pois, um homem pronto a reconhecer a identidade divina de Jesus e, logo em seguida, erra totalmente, desconhece. Assim, quando Jesus começou a dizer abertamente aos seus discípulos que ele devia ir a Jerusalém e sofrer muito por parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, ser morto e ressuscitar no terceiro dia, Simão Pedro o chamou de lado e começou a censurá-lo. Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse, Vai para trás de mim, Satanás. Tu estás sendo para mim uma pedra de tropeço, pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim as dos homens. A segunda categoria que encontramos no Evangelho é formada por aqueles que sabem de não saber. Estão em busca, procuram e se interrogam. Entre os contemporâneos de Jesus, encontramos Nicodemus. Nicodemus era um sábio hebreu, um doutor da lei, um mestre em Israel, que conhecia perfeitamente as Escrituras e as ensinava. O seu saber não tinha extinto o seu desejo de ir adiante no conhecimento. À noite, diz o Evangelho de João, ele foi se encontrar com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que vieste como um mestre da parte de Deus. Jesus respondeu, em verdade, em verdade vos digo, se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. E disse Nicodemus, como pode alguém nascer, se já é velho? Poderá ele entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe para nascer? Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino dos céus. E replicou então Nicodemus, como pode isso acontecer? Jesus respondeu, tu és o mestre em Israel e não conheces essas coisas? Há neste diálogo uma espécie de censura que sublinha o contraste entre a posição de doutor de Nicodemus e a sua ignorância. Jesus revira a lógica de Nicodemus e mostra-lhe que o reino não é o objeto de uma discussão erudita entre sabedões. Nicodemus Nicodemus não entende as modalidades da ação do Espírito. Este sábio, pois, é um ignorante. E é por isso que Jesus ensinava a Nicodemus que além do seu saber, além da sua ciência religiosa, tem o mistério de um novo nascimento, um renascer que se torna um reconhecer, um novo conhecimento do Pai que é participação através da graça do Espírito Santo à vida nova e divina. Com qual forma? Através do testemunho. Jesus dá testemunho daquilo que viu e ouviu junto do seu Pai. Ou, para nós, acolher este testemunho significa reduzir a ignorância vivida pelo mestre Nicodemus, substituindo-a com a certeza reveladora de Deus em pessoa que nos faz descobrir a verdade sobre nossa vocação humana e sobre o conhecimento de Deus no qual o Espírito nos dá a graça de entrar. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.